Olá! Nesta videoaula, nós vamos aprender a tecer esta peça. Olha que coisa mais leve e delicada, gente! Adorei esse resultado. É um suplá, que você vai poder usar pra decorar a sua mesa de refeição, como também uma peça que pode ser usada na decoração de ambientes. Ela é bem prática, versátil, leve e podem observar, olha, eu acabei de tecer a peça e a gente tem a impressão de que ela foi engomada. Então, ela fica com esse ar de sofisticação aqui, que é muito bonito, né? Eu escolhi essa peça pra estrear o uso desse fio Línea, que é um lançamento da Euro Roma, que me enviaram gentilmente pra eu testar o fio. E com essa peça aqui, eu acredito que dá pra entender direitinho como é que esse fio funciona. É um fio para trabalhos leves e delicados. E é um fio resistente, ele é gostoso de trabalhar. Porque eu sei, nós crocheteiras, a gente costuma ficar um pouquinho meio desconfiada quando o fio é muito fino, por causa do rendimento do trabalho, ou a dificuldade de manusear mesmo o fio. Esse aqui está já na lista dos meus queridinhos, tá? Ele é muito gostoso da gente trabalhar e muito econômico. Olha, pra tecer um jogo com seis peças deste tamanho aqui, eu vou precisar de apenas um novelo. Aqui eu estou usando, o novelo tem 150 gramas, eu estou usando a cor 901, é o azul piscina. E pra este fio, eu uso a agulha de 1,25 milímetros, a medida do ganchinho. É uma agulha bem fininha, ideal mesmo pra trabalhar com essa espessura de fio. E vou usar uma tesourinha, não é? Pra dar o acabamento. E é só, o trabalho tem poucas etapas, a gente estabelece uma sequência e continua, então ele é bem fácil de fazer, tá bom? Eu garanto que todo mundo vai gostar, tanto de tecer quanto do resultado. Então, vamos pegar o nosso material e vamos à nossa videoaula. Vamos lá! Vamos iniciar com um pontinho, pronto. E a partir daqui eu vou contar seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aí eu vou voltar no primeiro ponto. Trago a laçada pra frente, teço um ponto baixíssimo. Fechando este anel. Eu vou trabalhar agora dentro do anel. Pra trabalhar dentro do anel e pra começar todas as carreiras, eu vou usar uma moda nova que anda pela internet que eu gostei muito, que é o falso ponto alto, pra gente iniciar a carreira. Então, eu vou mostrar aqui como é que eu faço esse falso ponto alto. Eu termino, vou começar a carreira, eu dou uma puxadinha na laçada. Agora eu vou dar uma voltinha como se eu estivesse dando uma laçada com essa laçada que eu acabei de puxar, ó. Desse jeito. Tá bom? Então, vamos lá. Eu estiquei a laçadinha que tava na agulha. Dou uma laçada, passo por dentro do anel que eu acabei de criar, vou lá atrás e trago uma laçada pra frente. Aí eu fico aqui, ó, com os três pontinhos na agulha exatamente quando eu dou laçada pra fazer ponto alto. Aí eu venho, dou uma laçada, tiro dois, dou outra laçada e tiro dois. Ó, fica parecendo um ponto alto. Aí eu evito que as minhas carreiras fiquem marcadas com aquelas três correntinhas iniciais que sempre formam uma cicatriz no início do trabalho, tá bom? É uma novidade, uma outra maneira de iniciar a carreira, mas se por acaso você se sentir incomodado em fazer, porque no começo pra gente dar essa treinadinha, segurar as laçadinhas, demora um pouquinho. Então, não tem problema nenhum iniciar a carreira com três correntinhas, tá bom? Bom, depois desse primeiro ponto eu vou tecer aqui uma correntinha, vou dar a laçada, passo a agulha por dentro das correntinhas do anel inicial, vou lá atrás, trago uma laçada pra frente. Aqui eu vou tecer o ponto alto assim, olha, eu tiro uma laçadinha, dou uma apertadinha nele, depois eu tiro dois e tiro mais dois. Uma correntinha, outro ponto alto dentro do anel. Tirando da mesma forma, dou uma laçadinha firma, tiro dois e tiro mais dois. Uma correntinha, outro ponto alto. Eu vou repetir esse procedimento de uma correntinha, um ponto alto, até completar doze pontos altos no total dentro deste anel inicial aqui. Vamos lá? Tenho aqui os doze pontos altos separados por uma correntinha, agora eu vou tecer a última correntinha da carreira e vou arrematar em cima do primeiro ponto alto que iniciou a carreira. Aqui em cima, olha, vem aqui e teço um ponto baixíssimo. Pronto. Vamos para a segunda carreira. Novamente, vou alongar essa laçadinha que está aqui na agulha, dou uma volta. Agora, eu não tenho aro, então eu vou passar por cima do ponto alto da carreira anterior. Passo a agulha por cima do ponto alto, trago pra frente, dou a laçada, tiro dois, dou outra laçada, tiro mais dois e fico aqui com o primeiro ponto da segunda carreira. Dentro do espaço de uma correntinha da carreira anterior, eu vou tecer dois pontos altos, um, dois. Em cima do próximo ponto alto, eu vou tecer um ponto alto. E vou repetir este procedimento por toda a carreira. Dentro do espaço de uma correntinha, eu teço dois pontos altos. E dentro do próximo ponto alto da carreira anterior, dentro não, em cima do próximo ponto alto da carreira anterior, eu vou tecer um ponto alto. Vou completar a carreira toda desta forma aqui. Vamos lá? Estou concluindo a segunda carreira. Quando eu termino o último ponto alto aqui, eu tenho um total de 36 pontos altos na carreira toda. Agora, eu vou arrematar em cima do primeiro ponto alto que iniciou a carreira com um ponto baixíssimo. Vamos agora pra terceira carreira. Novamente, faço um ponto alto, um falso ponto alto no início da carreira. E em cima dos dois próximos pontos altos da carreira anterior, eu vou tecer um ponto alto. Um ponto alto aqui em cima e outro ponto alto aqui em cima. Uma correntinha. E sem pular ponto algum da carreira anterior, eu vou tecer mais três pontos altos. Um em cima de cada ponto da carreira anterior. Um, dois, três. Uma correntinha. Não pulo nenhum ponto. Mais uma sequência de três pontos altos. Um, dois, três. E vou repetir esta sequência por toda a carreira. Uma correntinha, três pontos altos. Uma correntinha, três pontos altos. Vamos lá? Estou concluindo a terceira carreira. Vou tecer aqui, ó. Uma correntinha. E arrematar a carreira em cima do primeiro ponto alto que iniciou a carreira. Pronto. Olha como é que fica. A gente dá uma ajeitadinha pra ela não ficar balofa. E tenho aqui a terceira carreira prontinha. Agora, vamos para a quarta carreira. A quarta carreira é só de pontos altos. Não tem correntinhas no intervalo. Então, eu vou tecer aqui esse primeiro ponto. Um ponto alto. Em cima de cada ponto alto da carreira anterior, eu vou tecer um ponto alto. Então, um ponto alto aqui. E mais um ponto alto aqui. Dentro do espaço de uma correntinha da carreira anterior, eu vou tecer dois pontos altos. Um, dois. E vou repetir essa sequência. Ponto alto em cima de ponto alto. E dois pontos altos dentro do espaço de uma correntinha. Vamos lá? Já tenho as quatro carreiras prontas. Agora, nós vamos para a quinta carreira. Novamente, primeiro ponto alto. E agora, nós vamos fazer mais dois pontos altos, um em cima de cada ponto alto da carreira anterior. Totalizando aqui, três pontos altos. Agora, a gente vai tecer duas correntinhas. E sem pular ponto algum da carreira anterior, nós vamos tecer três pontos altos. Um em cima de cada ponto alto da carreira anterior. Duas correntinhas, três pontos altos. Um, dois, três. E assim nós vamos, nesta sequência, por toda a carreira. Duas correntinhas, sem pular nada. Três pontos altos, um em cima de cada ponto alto da carreira anterior. Vamos lá? A quinta carreira já está concluída. Olha como é que fica. Quando eu termino a quinta carreira, eu tenho que ter vinte bloquinhos de três pontos altos separados por duas correntinhas cada um. Bom, então, tem que contar aqui, dando vinte, é sinal de que tá tudo certinho e a gente já pode partir para a próxima carreira. A sexta carreira é a repetição da carreira anterior. Então, eu vou fazer do mesmo jeito. Olha, eu vou levantar esse primeiro ponto alto aqui, o falso ponto alto. Vou tecê-lo. Ainda bem que enrolou para vocês verem que não é toda hora que dá certo. Eu gosto de mostrar isso aqui também, ó. Dá uma alongadinha, dá uma curvadinha, segura direitinho com o dedinho para nada escapar, aí você passa a agulha aqui. E agora dá a laçada, tira dois, dá a laçada, tira mais dois. Pronto. Então, tem um ponto alto aqui, agora eu vou tecer um ponto alto em cima de cada ponto da carreira anterior, em cima do bloquinho de três pontos altos. Desta forma. Duas correntinhas, uma, duas, e vou pro próximo bloquinho e vou repetir. Um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira anterior. Duas correntinhas, eu só vou repetir o mesmo procedimento por toda a carreira e já volto, opa, já volto mostrando como é que fica. Tá bom? Vamos lá. Pronto. Já tenho aqui, olha, seis carreiras prontinhas. Olha como é que fica esta sexta carreira, só repetindo a carreira anterior. E agora, eu vou iniciar uma sequência que eu vou repetir por várias carreiras. Então, vai ser assim. Vou sempre começar com os três pontos altos, vou tecer aqui, olha, primeiro ponto alto. Mais um em cima de cada ponto alto da carreira anterior, totalizando o bloquinho de três pontos altos. E nesse intervalo de correntinhas, a cada carreira, eu vou aumentar uma correntinha. Então, a carreira anterior tinha duas correntinhas, nessa aqui eu vou tecer três. Uma, duas, três. E vou para o próximo bloco de três pontos altos. Um, dois, três. Três correntinhas, uma, duas, três. Três pontos altos. Vou repetir... Por toda a carreira. Na próxima carreira, eu vou aumentar uma correntinha nesse intervalo. Então, essa aqui tá com três, a próxima carreira eu vou tecer todos os intervalos com quatro correntinhas. E a próxima com cinco, e a próxima com seis, até que eu complete dez carreiras nessa sequência aqui. Tá bom? Então, só pra ficar mostrando carreira por carreira, dizendo que eu vou aumentar uma correntinha a cada intervalo, fica bem chatinho, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer essas carreiras aumentando a cada carreira uma correntinha nesse intervalo e mostro pra vocês como é que ficam já todas as carreiras prontas que eu preciso ter pra poder ir pra próxima etapa do nosso trabalho. Tá bom? Então, daqui pra frente, eu só vou repetir a mesma sequência aumentando uma correntinha a cada intervalo em cada carreira. Vamos lá! Olha como fica. Deixa eu mostrar em detalhe aqui pra vocês, olha. Então, nós fizemos aqui um total de dez carreiras de três pontos altos separados por um intervalo de correntinhas. Então, as duas primeiras carreiras eu fiz os três pontos altos separados por duas correntinhas. Fizemos juntas. Depois, eu separei com três correntinhas no intervalo e vim seguindo, olha. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aqui tem em cada intervalo dez correntinhas. O trabalho fica bem abertinho, olha. E as correntinhas bem regulares. O que pode acontecer é se o ponto ficar um pouquinho largo, um pouquinho apertado, se você vê que existe alguma irregularidade, a correntinha tá muito solta, aí pode dar uma diminuída ou aumentar o número de correntinhas. Mas, seguindo o passo, como eu mostrei aqui, fica bem regular, tá bom? Isso não tem um erro assim, uma irregularidade, não tem muita incidência pra acontecer não, tá bom? Agora, nós vamos iniciar o barrado. Ele é bem simples de fazer e o efeito fica muito bonito, né, olha. Só pra vocês ficarem bem incentivados, olha como é que é legal, né? Então, vamos lá. Nós vamos começar a primeira carreira do barrado. Iniciamos com os três pontos altos, como já vimos fazendo nas carreiras anteriores. Um, dois, três. Agora, nós vamos tecer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Nesse espaço de dez correntinhas da carreira anterior, eu vou tecer um ponto baixo e cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, eu vou para o outro bloquinho de três pontos altos. E, novamente, três pontos altos. Um, dois, três. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Um ponto baixo no espaço de dez correntinhas e mais cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco e vou para o próximo bloquinho. Eu vou repetir essa sequência por toda a carreira. Vamos lá? Prontinho. Olha como é que fica essa primeira carreira do barrado. Agora, nós vamos para a segunda carreira. Tudo bem facinho, sem mistério, olha. Novamente, os três pontos altos do bloquinho. Um, dois. Três. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Nesse primeiro espaço de cinco correntinhas da carreira anterior, eu vou tecer um ponto baixo. Três correntinhas. Uma, duas, três. No próximo espaço de cinco correntinhas da carreira anterior, eu vou tecer outro ponto baixo. Olha como fica. E mais cinco correntinhas. Opa! Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, eu vou para o outro bloquinho de três pontos altos. Um. Dois. E vou repetir a sequência. Um ponto baixo no espaço de cinco correntinhas da carreira anterior, três correntinhas. Uma, duas, três, um ponto baixo no próximo espaço de cinco correntinhas da carreira anterior, cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E vou para o próximo bloquinho. Vou repetir essa sequência por toda a carreira. Vamos lá. Pronto. A segunda carreira do barrado já está concluída. Olha como é que fica. Agora, nós vamos para a terceira carreira do barrado. Como esse início se repete, eu já dei uma adiantadinha aqui com os três pontos altos. E agora, nós vamos para a próxima sequência, que é quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Neste espaço, no primeiro espaço de cinco correntinhas, eu vou tecer um ponto baixo. Agora, eu vou tecer três correntinhas. Uma, duas, três. No próximo espaço de três correntinhas da carreira anterior, eu vou tecer um ponto baixo. Mais três correntinhas. Uma, duas, três. No próximo espaço de cinco correntinhas da carreira anterior, eu vou tecer um ponto baixo. Olha como fica. Já fico com esse desenho com duas argolinhas aqui em cima agora. E vou tecer mais quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. E já vou para o próximo bloquinho de três pontos altos, onde eu vou tecer um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira anterior. Como eu venho tecendo por várias carreiras. Fica dessa forma. Olha que desenho bonitinho que vai formando. Vamos só repetir pra ficar bem gravado. Quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Um ponto baixo no espaço de cinco correntinhas. Três correntinhas. Uma, duas, três. Um ponto baixo no espaço de três correntinhas. Três correntinhas. Uma, duas, três. Um ponto baixo no espaço de cinco correntinhas. Quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. E já vou para o próximo bloquinho de três pontos altos. Vamos lá? A terceira carreira do barrado já está pronta. Olha como é que vai ficando. Já temos aqui o início do desenho do barrado já ficando definido, né? E agora nós vamos para a quarta carreira. Mesma coisa. Olha, eu já iniciei os três pontos altos. E agora nós vamos tecer. Uma, duas, três. Quatro correntinhas. Um ponto baixo no espaço de quatro correntinhas da carreira anterior. Agora, uma, duas, três correntinhas. Um ponto baixo no espaço de três correntinhas da carreira anterior. Uma, duas, três correntinhas. Um ponto baixo no próximo espaço de três correntinhas da carreira anterior. Mais uma, duas, três correntinhas. Um ponto baixo no espaço de quatro correntinhas da carreira anterior. E uma, duas, três, quatro correntinhas. Chegamos no bloquinho onde vamos tecer três pontos altos. Um, dois, três. Um em cima de cada ponto da carreira anterior. Olha como fica. Aqui nós vamos ter três alcinhas. Aumentando o nosso desenho aqui. E agora é só repetir a sequência. Quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Um ponto baixo. Três correntinhas. Uma, duas, três. Um ponto baixo. Mais uma, duas, três correntinhas. Outro ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Outro ponto baixo. E uma, duas, três, quatro correntinhas. Vamos para o bloquinho. Vamos repetir esta sequência por toda a carreira. Vamos lá. A quarta carreira do barrado já está pronta. O desenho vai ficando cada vez mais definido. Olha como é que vai ficando. E agora nós vamos para a quinta carreira do barrado. Já fiz os três primeiros pontos altos deste bloquinho. E agora nós vamos fazer alcinhas de três correntinhas. Olha, uma, duas, três correntinhas. No próximo espaço de quatro correntinhas da carreira anterior eu vou tecer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Um ponto baixo no próximo espaço de correntinha da carreira anterior. Uma, duas, três correntinhas. Outro ponto baixo no próximo espaço de correntinha. Uma, duas, três correntinhas. Mais um ponto baixo no próximo espaço de correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Mais um ponto baixo no espaço de três correntinhas. Aqui eu formo, olha, quatro alcinhas neste meio aqui. E mais uma, duas, três correntinhas e vou para o bloco de três pontos altos. Olha como fica. Então, eu comecei com uma alcinha, depois na outra carreira eu fiz duas, nesta outra carreira três. E nesta carreira eu tenho quatro alcinhas de três correntinhas e três correntinhas de cada lado aqui, formando este desenho. Olha como fica bonitinho, né? E agora é só repetir a sequência. Três correntinhas, um ponto baixo em cada espaço de correntinhas da carreira anterior. Para formar a metade do desenho do barrado com as quatro alcinhas. Três correntinhas e três pontos altos, um em cima de cada ponto alto da carreira anterior. Vou seguir repetindo esta sequência por toda a carreira. A quinta carreira do barrado já está concluída. Olha como é que o desenho está ficando. E até agora nós viemos abrindo este desenho aqui. Agora chegou a hora que nós vamos fechar o desenho para dar o formato do barrado certinho. Olha como é que a peça está bonita, né? Agora vamos continuar, vamos para a sexta carreira. Já fiz os três pontos altos iniciais. E agora nós vamos fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, até agora a gente vem colocando o ponto baixo no primeiro espaço de correntinhas que é pra poder abrir o desenho. Como nós vamos fechar, nós vamos pular o primeiro espaço de correntinhas e já fazemos o ponto baixo no segundo espaço de correntinhas da carreira anterior. As três correntinhas, ó. Aí é aqui que a gente vai fazer o pontinho baixo. Aí vamos tecer uma, duas, três correntinhas, um ponto baixo no próximo espaço de correntinhas. Uma, duas, três correntinhas, outro ponto baixo no próximo espaço de correntinhas. Uma, duas, três correntinhas, outro ponto baixo no próximo espaço de três correntinhas. Temos aqui as cinco correntinhas iniciais e mais três alcinhas com três correntinhas cada uma. Terminei as três alcinhas, eu vou tecer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pula esse próximo espaço de correntinhas. E já venho direto em cima do bloquinho de três pontos altos, onde eu vou descer um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira anterior. Olha como é que o desenho fica. Aí, vamos... Repetir pra gravar bem como é que vai ser essa sequência. Deixa eu só arrumar esse ponto alto aqui. Porque eu não fiz certinho aqui em cima. Pronto. Agora tá certinho. Bom, então vamos lá. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pula a primeira alcinha de correntinhas. Venho para o segundo espaço e vou tecer o ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Um ponto baixo no próximo espaço. Uma, duas, três correntinhas. Outro ponto baixo no próximo espaço. Uma, duas, três correntinhas. Outro ponto baixo no próximo espaço. Completei três alcinhas com três correntinhas. Agora eu venho e teço cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou pular essa última alcinha e já venho direto... Para o bloquinho de três pontos altos. Opa! Aqui. Um, dois, três. Eu vou repetir esta sequência por toda a carreira. Vamos lá! A carreira está concluída. Agora nós vamos para a sétima carreira do barrado. Olha como é que está ficando o nosso desenho aqui. Vamos lá! Já fiz os três pontos altos iniciais. Um em cima de cada ponto da carreira anterior. E agora eu vou tecer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou pular essa primeira alça de cinco correntinhas que eu fiz na carreira anterior. Já venho direto na alcinha de três correntinhas, onde eu vou tecer um ponto baixo. Mais três correntinhas. Uma, duas, três. Na próxima alcinha de três correntinhas, outro ponto baixo. Mais três correntinhas. Uma, duas, três. Na próxima alcinha de três correntinhas, outro ponto baixo. E seis correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, aí eu já pulo essa alça de cinco correntinhas da carreira anterior e já vou tecer os três pontos altos do bloquinho que está me esperando aqui, ó. Olha como é que fica o nosso desenho. Seis correntinhas de cada lado e duas alcinhas com três correntinhas neste meio aqui. Vamos repetir, seis correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, pulo a primeira alça, venho na segunda, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, um ponto baixo na próxima alça, uma, duas, três correntinhas, outro ponto baixo na próxima alça, fiquei com duas alcinhas. E seis correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, e já posso tecer os três pontos altos. Vou repetir a sequência por toda a carreira, vamos lá? Já temos sete carreiras prontinhas, olha como é que fica. E agora, nós vamos para a oitava carreira do barrado. Iniciamos da mesma forma com os três pontos altos e agora nós vamos fazer sete correntinhas. Um ponto baixo em cima da agulhinha de três correntinhas da carreira anterior. Mais três correntinhas, uma, duas, três, outro ponto baixo em cima da outra agulhinha de três correntinhas da carreira anterior. Aí, fica uma agulhinha só nesse intervalo aqui. E agora, sete correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, e já vamos trabalhar os três pontos altos no próximo bloco. Um, dois, três. Essa sequência é bem fácil, né? Sete correntinhas, ponto baixo, três correntinhas, ponto baixo, sete correntinhas, trabalho no bloquinho. Vamos repetir por toda a carreira, porque já estamos quase finalizando o nosso desenho. Olha como é que ele tá ficando bonitinho, né? Vamos lá? Já temos aqui sete carreiras do barrado prontinho. Eu deixei o trabalho assim só pra fazer uma observação. Trabalho onde a gente usa muita correntinha e ponto baixo, é sempre bom a cada carreira você parar, dar uma ajustada no seu trabalho. Porque, às vezes, um pontinho baixo meio deslocado, a correntinha que, às vezes, ficou com um pontinho mais largo, pode deixar o trabalho um pouco irregular. Então, a gente assenta o trabalho, olha aqui, ó. E dá uma regulada, vê se ele tá plano. Essas pontas aqui, conforme vocês vão tecendo, ela tem tendência a dar uma viradinha ou pra trás ou pra frente. Mas, não é erro, olha. Você pode ir ajustando o seu trabalho pra ele ficar sempre plano e bonitinho, tá bom? Percebam que, olha, a peça pronta, ela fica bem ajustadinha, tá bom? E, aqui, observando bem, que ela não foi engomada, terminei de fazer e coloquei aqui. Então, se por acaso você se assustar com essa virada aqui, eu só tô querendo mostrar que não é motivo pra susto, não. É normal, tá bom? Agora, nós vamos tecer a última carreira da peça, a última carreira do barrado. Nós vamos fazer aqui um acabamento com picô, que fica bem bonitinho, tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer o ponto alto falso em cima desse primeiro ponto alto aqui do bloquinho. E, aqui, eu vou tecer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Aí, eu venho aqui em cima do pontinho alto, trago a laçada pra frente e vou tecer aqui um ponto baixo. Eu fiz um picô. Uma correntinha, vou para o próximo ponto alto da carreira anterior e vou tecer um ponto alto. Quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Eu vou passar a agulha dessa forma pelo ponto alto, olha. Ele está aqui, eu passo a agulha por dentro desse espaço criado entre a correntinha e o ponto alto. Aí, eu vou trazer a agulha pra frente e vou tecer aqui um ponto baixo. Uma correntinha, vou para o próximo ponto alto da carreira anterior. Picô, teço um ponto alto e, novamente, quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Passo a agulha nesse sentido pelo ponto alto e teço um pontinho baixo. É uma forma diferente de fazer o picô pra que ele fique bem em cima do ponto alto, tá bom? Agora, vamos tecer oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Na alcinha de três correntinhas da carreira anterior, eu vou tecer um ponto baixo. Mais oito correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E vou trabalhar os picôs em cima desse bloquinho de três pontos altos aqui. Um ponto alto. Quatro correntinhas. Uma, duas, três. Três, quatro. Passo a agulha pelo ponto alto, trago pra frente, um pontinho baixo e uma correntinha. Mais um ponto alto. Quatro correntinhas e um picô com um pontinho baixo passado pelo ponto alto. Outra correntinha, outro ponto alto. E mais um picô com quatro correntinhas, terminando com um pontinho baixo. Olha como é que fica. E a partir daqui é só repetir. Oito correntinhas, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um pontinho baixo na alça de três correntinhas da carreira anterior e mais oito correntinhas. Eu vou repetir o procedimento pela volta todinha, por toda a carreira e já volto mostrando como é que a gente conclui o trabalho. Vamos lá? Prontinho, olha como é que fica. Um acabamento bem delicado, olha. Aqui eu já fiz as últimas oito correntinhas e é só chegar aqui, ó, bem no pezinho do picô, em cima do ponto alto que iniciou a carreira. Agora, passo a agulha, trago uma laçada pra frente e teço aqui um ponto baixíssimo. Agora, eu vou dar uma laçadinha pra firmar bem o acabamento e já posso cortar o fio. Puxar e esconder com o auxílio da própria agulha de crochê. Eu só vou passando aqui pelos pontos até que não sobre ponta nenhuma pra gente ficar com esse acabamento aqui sem ponta, tá bom? E a peça fica pronta, bonita, maravilhosa e você já pode correr pro abraço que eu tenho certeza que muita gente vai gostar do resultado do seu trabalho. Tá bom, gente? Eu vou dar essa videoaula por encerrada. Quero avisar que como a gente agora tem esse fio, eu vou estar sempre procurando passar modelos de peças delicadas pra vocês. Porque é gostoso, né? É um recurso que a gente tem, principalmente essas peças mais clássicas. É gostoso de tecer. E já que a gente tem um fio bom, bonito, barato pra poder fazer, vamos aproveitar, tá bom? Então, essa videoaula está encerrada. Fico aguardando vocês pra nossa próxima videoaula e fique com um beijo da Alice Arteira.